Olá pessoal, bom dia Ricardo Mota mais uma vez aqui, juntos, mais um episódio do CEMICAST, pessoal, a gente está sempre no cladaminuto.com.br, mas eu queria que vocês seguissem a gente lá no nosso canal do YouTube, o Cada Minuto TV, vocês clicam lá, seguem o canal, apertam as notificações e vocês vão ser notificados toda vez que tiver um programa novo. E também nas plataformas de streams, Spotify, Deezer, a que você for, a que for melhor para você. Bom Ricardo, a gente sempre teve uma força política muito grande em Brasília, a Lagoas que eu estou falando, às vezes isso não se reflete no desenvolvimento do Estado da gente, mas hoje a gente tem dois personagens muito fortes, o Arthur Lira, presidente da Câmara, e o Renan Calheiros, senador, aliado do presidente, forte senador. E você trouxe isso no seu blog, o Randolfe também falou na Globo News, que há uma preocupação do presidente e do seu entorno para que Arthur Lira e Renan Calheiros façam as pazes. O que é fazer as pazes? Porque eles já foram juntos, já foram separados, eu fico confuso tentando acompanhar isso. Vai ser bom para o Brasil que Arthur Lira e Renan Calheiros façam as pazes? Duas questões aí, eu acho que não fazia as pazes, né? O Lula é um político maduro o suficiente para saber que, enfim, ninguém gosta de ninguém por decreto, né? E não vai ser agora os dois, são dois adversários que podem se unir na frente, podem. A gente não pode esquecer, e é importante, viu gente, que Benedito de Lira e Renan Calheiros se uniram, se aliaram em 2010 para derrotar a Luísa Helena. E derrotaram muito, né? Derrotaram, destruíram, né? Demoliram a candidatura da Luísa Helena. É do jogo político, tá? Eu costumo dizer isso, eu sei que o pessoal não gosta muito da área. Em política não tem amizade, você tem alianças, né? E que podem ter relações boas, que lá na frente se desmancham, desde que a bola divide. Se a bola dividir, acabou, se tchau e bênção, você para lá, eu para cá. E isso pode chegar a um ponto, enfim, de sem volta. É uma coisa interessante de você falando, por exemplo, a relação do Renan Pai, né? Eu chamo Renan Pai para ter Renan Filho. É. Com o Collor, né? Os dois têm uma história juntos. Sim. Vocês podem acompanhar, não é para provocá-los não, mas é pela obviedade para mim, eles não se agridem. Um não xingam o outro. Você pode ver Collor brigou com o Renan Filho, mas não falava de Renan Pai. Renan Pai não falava de Collor. Isso é do jogo político deles lá. Essas relações, assim, tem algumas que a gente não sabe porque elas duram tanto. No caso específico, os dois hoje são adversários, inimigos. Tem muito a ver com briga por espaço lá em Brasília, né? E, obviamente, isso se reflete aqui. O Lula não quer que os dois imaginam, né? Imagino, não sei, eu falei com o Lula sobre isso. Aliás, há muitos anos e muitos anos que eu não entrevisto o Lula, o presidente Lula. E, assim, é importante que haja alguma paz, porque os dois são personagens importantes do Congresso Nacional. O Renan do Senado, o Renan é um articulador importante e o Arthur é presidente da Câmara Federal. Então, a partir do momento que tem uma manifestação do Arthur Lira, por exemplo, em relação às comissões, né? Isso. Para avaliação das medidas provisórias. E ele diz, olha, isso é um traidor, traidor da Constituição. Obviamente, isso vai azedando e não é bom para o Lula. Não é bom para o governo Lula. Lula, a gente se acostumou a tratar de forma, de maneira informal, né? Mas aí isso não é bom para o governo. Então, é isso. É uma convivência pacífica. Quanto ao Estado ter personagens nacionais, a gente teve o presidente da República, a gente teve ministro da Justiça, a gente teve ministro dos Transportes, a gente teve ministro do Turismo. Veja o Estado pequeno, como o de Alagoas, né? Insignificante do ponto de vista eleitoral, mas que tem políticos de grande dimensão nacional. O Renan é um político habilidosíssimo. Não vou aqui fazer julgamento de valor dele, o do Arthur Lira. Enfim, não é o caso. Mas assim, eles dois são grandes. Agora, até que ponto isso representa algo de positivo na história da Alagoas? Presidente da República, ministro da Justiça, ministro dos Transportes. Estou citando só os mais recentes, né? A gente fez um programa falando sobre os índices sociais de Alagoas. Pois é, exatamente. Que é uma construção. Quer dizer, Alagoas, como você bem lembrou, desde o Fernando Collor, não vou nem lembrar de Deodoro, Floriano, estou falando desde o Fernando Collor, Alagoas sempre foi protagonista, né? Isso não se reverte em um bem-estar da Alagoas. A gente não muda as nossas diferenças, né? E aí um outro questionamento. O Lula consegue juntar os dois? Não sei se juntar os dois. É difícil. Eu acho que eles são também maduros o suficiente para entender que não determinam. Tem que parar com isso aqui. O momento ainda é muita dificuldade. A pesquisa do IPEC mostra, né? Que o país continua dividido, é uma divisão. Aliás, só pegando aqui... 40%. Inclusive, acha que o comunismo é uma ameaça, né? Pois é. Eu não sei qual o comunismo que esse povo enxerga no governo Lula. É engraçado. Se você falar em pobre, você é comunista, né? Dom Helder dizia isso, né? É verdade, é verdade. Quando eu falo em pobre, dizia que eu sou comunista, né? E isso é uma estupidez. Na verdade, é uma falta de informação que a gente tem, a população brasileira, de maneira geral. Então, imaginário. Eu citei o caso do Dom Helder. Dom Helder era apontado, né? Pela direita radical no Brasil, que persiste. De outra forma, mas persiste. Como comunista. Não é anticomunista. Isso é uma estupidez, gente. É como se a compaixão, né? Fosse um sentimento comunista. Mas isso é pouco do discurso bolsonarista que acabou pegando, não é isso? É, mas porque tem um público muito disposto a absorver esse discurso, né? Se você observar nos últimos dias, o que tem de manifestação, né? Contundente e violenta, né? De parlamentares, né? E, enfim, é como se existisse um espaço vazio que eles estão buscando ocupar. Bolsonaro surge como um aventureiro, né? Era um deputado com 27 anos, né? De parlamento, medíocre, né? E, de repente, o cara vira uma liderança nacional e atrai uma população que vivia silenciada. Eu brinco. Tava na gaveta e saiu da gaveta, né? É engraçado. É como se tivesse, de repente, uma epifania, né? Dizia, olha, eu sou parte da salvação do Brasil. Se você observar, eu, pelo menos, vejo dessa maneira, a grande maioria daqueles da minha geração com quem eu convivi, que viraram bolsonaristas, ainda que não tenham convivência pessoal, pessoas que nunca se interessaram por políticas e viviam completamente à margem do debate político. E, de repente, repito, o cara se descobre como parte da salvação nacional, dos valores da família, seja lá com o significado que isso tenha. Algumas pessoas dessa família me chocam, sabe? Também, mas, assim, a gente sabe o quanto de hipocrisia tem nisso. Mas vamos lá, vou entrar nessa seara. Mas, assim, tem muito ressentimento, né? E tem muito de loucura também, né? A velha máxima, né? Há mais loucos do que sabem em qualquer sociedade, né? E, assim, é uma manifestação de uma certa loucura coletiva, por exemplo, aquilo que aconteceu em Brasília, né? O que não torna aquela turma inimputável, né? De forma alguma. Pois é. Eles têm, efetivamente, de pagar pelo que fizeram. Vamos lá. Pagar, pagar mesmo, inclusive, né? Pagar mesmo. Pagar do próprio bolso, a destruição que provocaram. E veja, quem financiou aquilo não está na cadeia. Nem, é. Há um esforço do STF e de algumas pessoas. Há um esforço do área, né? Há um esforço do STF, mas quem financiou aquilo não está na cadeia. Quem financiou os quartéis. Agora, eu volto para o nosso estado, Alagoas, né? Porque a gente começou com essa questão do Arthur Lira e do Renan. Eu não consigo entender como o estado da gente tem essa característica. Capacidade, né? Quer dizer, eu até tenho algumas pistas, mas eu não tenho uma resposta pronta. O deputado federal mais votado da gente, o Alfredo Gaspar, bolsonarista. O deputado estadual mais votado da gente, o Cabo Beb. O mais votado, você fala? Na capital. Ah, sim, certo. É bolsonarista. Quer dizer, a gente tem uma bancada bolsonarista na Assembleia Federal. Tem alguns que fizeram o L, que tem um espírito... Na Assembleia, eu vou repetir o que eu digo sempre. Na Assembleia, 90% ali é de alma bolsonarista. Pois, mesmo fazendo o L para o Instagram, né? Não tem problema, né? Por que acontece isso em Alagoas? A dica é o quê? Cultural, antropológica, estrutural? Qual a ideia que você tem? Me ajude a desfrair isso. Também, veja só, eu posso até apontar o que eu imagino que seja parte do problema. Parte, né? Acho que é um trabalho para especialistas. Mas a gente tem que entender, historicamente, Alagoas é um estado de tradição escravagista. A economia de Alagoas se desenvolveu a partir da escravidão. Então, isso tem um peso muito grande. E é um estado que sempre foi periférico, né? É um estado belíssimo, uma cidade como Maceió, fantástica, onde essas forças da direita sempre predominaram. Sempre predominaram. Antigamente se falava, bem engraçado, como se saiu da pauta, né? Eleito pelos usineiros, enfim, saíram os usineiros. Porque eles hoje não têm mais um grande poder, nem financeiro, nem político. Sim, e aí? E continuou um estado conservador, onde você, eventualmente, tem uma força mais progressista. Foi o Ronaldo Lessa, né? Acho que foi a última, né? E o Ronaldo, eu cheguei a dizer isso, ele teve a oportunidade de fazer a grande diferença, mas chegou um determinado momento que ele parou. E há a de se reconhecer a briga dele com o judiciário. Em muito, né? Freou o ímpeto do Ronaldo. Mas também a história do poder. O poder é complicado demais. O cara, quando está ali dentro, é muito confortável, né? Demar de barros, né? Dizia, você sabe o que é passar quatro anos sem pegar na maçaneta de uma porta, né? Então, o Ronaldo passou oito sem pegar na maçaneta de uma porta, né? E isso muda personalidades, infelizmente e lamentavelmente. Você tem um governo tel, você não pode dizer que é um governo de direita, mas um governo de centro. E aí depois vem o Renan Filho, com essa visão mais liberal, né? E de grande empreendedor. Mas temos um governo de esquerda agora. Paulo Dantas. Aonde? Aqui em Lagos. Não, Paulo Dantas sim. Isso é um governo de esquerda. Você está debochado. Não, eu vi ele fazendo L de vermelho. É um governo de esquerda. É bobagem. Gente, o Lula nunca foi um presidente de esquerda. O Lula foi um cara de centro, né? A gente está rindo, né? E é importante o fato de que ele foi o presidente da República e tem a chance de sê-lo mais ainda, né? A partir de agora, um presidente com visão social não o torna uma pessoa de esquerda. Dizer que o Lula é comunista é uma bobagem. Eu acho que nem o próprio Lula nunca pensou nisso, nessa possibilidade. Eu me lembro, na época que surgiu o PT, um artigo numa revista especializada que dizia que o Lula era da aristocracia operária, que era o operário do ABC que tinha uma remuneração diferenciada em relação aos trabalhadores brasileiros. Isso é ruim? Não. Era uma categoria profissional que, à época, os metalúrgicos eram a vanguarda do movimento sindical brasileiro, dos trabalhadores de indústria, né? E que deixou de sê-lo. Está vendo a indústria automobilística parada, né? E cada vez mais máquinas, cada vez mais computadores, né? E, enfim, a classe operária não foi ao paraíso. Não foi. Pronto. Então, a minha dica não é o classe operária vai ao paraíso, apesar de ser outro. A minha dica é o filme chamado Argentina 1985. É um filme. Porque a gente falou aqui da questão da ditadura, do comunismo e tudo mais. O Argentina 1985 retrata o julgamento dos responsáveis pela ditadura argentina, julgamento que a gente não teve aqui no Brasil. O filme está lá na Netflix, concorreu agora ao Oscar de melhor filme estrangeiro. Não ligo muito para esse negócio de Oscar. Acabou não ganhando. Mas é uma boa dica. Argentina 1985 é um bom filme. Ricardo, um disco, um filme, um livro, compartilha aí com o povo. Tá bom. Eu vou fazer o seguinte, já que você falou em Argentina 1985, está na Netflix aquele que, para mim, é até hoje, se não o melhor aparelho ali com o segredo dos seus olhos, grande filme argentino, que é a história oficial. Sensacional. E como eu tinha... Essa semana a gente falou aqui da Escola de Sofia, a história de uma família que conta o drama da ditadura argentina, com suas consequências políticas, sociais, humanas. É um filmaço. Está lá. Eu já vi esse filme umas três vezes e pretendo vê-lo outras vezes. Sempre indico para as pessoas, até para o meu filho, recentemente, ele gosta também do cinema argentino. Se você não viu História Oficial, você não sabe o que é o melhor filme argentino. Segredo dos seus olhos também. Fantástico. Mas eu ficaria com História Oficial sempre. É um filmão. É emocionante. Vi, revi, como eu disse mais de duas ou três vezes, e sempre me emociono. Ali está contada a história da ditadura argentina. A gente não conseguiu ainda no Brasil. Essa tradição noveleira nossa foi terrível para o cinema nacional. Fazer um filme com aquela dimensão... Também concordo. sobre a nossa ditadura que precisa estar eternizada no cinema. É isso, Ricardo. Obrigado mais uma vez. História Oficial, gente. Não tem nem o que pensar. Vejam. E o segredo dos seus olhos também, mas depois a gente comenta mais sobre ele. Pois é. Ricardo, obrigado mais uma vez. Gente, sigam sempre a gente lá no nosso canal do YouTube, o canal Cada Mundo TV, na sua plataforma de Instagram Pedileta e no www.cadaminuto.com.br. Muito obrigado. Até a próxima. Transcrição e Legendas Pedro Negri